Então, meu bem, conta aí o que foi que aconteceu hoje. A gente passou por Vendo Gonçalves, Nova Alduga, Garibaldi, Garibaldi. Pelo destino, a gente veio parar em Santa Tereza, lugar que eu nem sonhei em vir. Viemos atrás de um campo, mas parece que está tudo abandonado aqui. E se não der para pernoitar, a gente volta para a gramada e passa na vinícola Aurora. E aí a gente retorna. Mas aqui está, é muito quente. Quantos graus agora? 33, na soma. Então, e o que você acabou de comer? Eu comi carne pura, costela assada. E também cerveja.